Você está acompanhando o Gaba pelo Brasil, episódio Minas Gerais, Belo Horizonte, com o apoio de Insider, cupom GABA12 e GROWF, cupom GABA, BH é quem? BH é nóis! Bom dia Minas Gerais, vocês gostam desse estilo de vídeo, sejam bem-vindos a um vloguinho pelo hotel. Bom dia Sunshine, nada melhor que você acordar num quarto gostoso de cama de hotel. Estava até querendo filmar a presencial, porque esse hotel, se vocês nunca ouviram falar do ouro de Minas, ele é um hotel clássico de Minas Gerais. Ele foi por muitos anos o único hotel 5 estrelas da cidade. E ele tem essa qualidade aqui, você tem a sua cama com a cabeceira, cabeceira que vai até o chão, cama king size pra você dormir, colcha pesada pra você dormir bem. Aqui é o pillow top do próprio colchão, não tem uma camada de pillow top, tem vários travesseiros pra você ter seu momento de brilhante. Eu como tô sempre respeitando a dieta, bastante água, um lindo quadro, ar-condicionado central e esse detalhe do espelho que eu achei muito bom. Você consegue me ver ali, ó, você consegue ver meu pé preto. Oi, o pé preto na cama branca. Mesinha de escritório com um youtuber, a capa de BH, um baita menino. Aqui tem uns esparrezinhos que podemos gravar esses dias. Veio pra cá, armáriozinho, acendo a luz. Armáriozinho de inside. Se você quiser comprar a melhor camiseta do Brasil, eu estou todo assado do sol. Melhor camiseta pra eu usar aqui, porque mesmo nublado, aqui tá fazendo seus 28, 30 graus aí. Então, a camiseta refrescante pro seu dia a dia, pra sua alegria da vida, sempre leva comigo. Eu trouxe até outras marcas, mas a única que eu tô usando é inside. Por ser um hotel cinco estrelas, tem a sua qualidade de banheiro espetacular, que eu gosto muito. Já vem a sua loção hidratante, shampoo, condicionador, lenço de papel pra você espirrar. Toca pro banho. Uma das coisas que eu achei interessante, não entendi muito, tá? Porta de madeira maciça pra manter a sua tradição. Fechou. Eu não entendi o porquê isso daqui. Você toma banho, cai a água aqui, direto nesse ralo. Por que que tem esse vão? Não entendi o porquê desse vão, de verdade mesmo. Bilhozinho, pra você limpar a sua nádega. Depois de tomar o seu banho e deu vontade de fazer o número dois, você vem, tem que limpar a nádega de novo. Telefone pro serviço de quarto. Não entendi porque no banheiro, tô cagando, pá, batendo. Tô precisando de alguma coisa, fiquei travado na privada. Abriu aqui, hora de ir pra lá. Café da manhã. Gosto muito desse condomínio que você consegue ver tudo. Ah, tá lá embaixo. Elevador panorama, pra você curtir todo o seu momento da vida. O que se espera de uma cidade de Minas Gerais, é um bom café da manhã. Até porque é a refeição mais importante do seu dia, onde você come muitos pães de queijos. Mesmo não serem em Minas Gerais, todo mundo só come pão de queijo no café da manhã. Tu não come mais nada. O importante é ter pão de queijo bom. E essa é a minha expectativa por hoje. Tô esperando mais nada do dia. Só vou gravar isso. Só comer café da manhã é igual um animal. Bem-vindo, pegar todas as opções em frutas. Abacate é fruta? Não se acha que sim, hein? Caramba, de frutas, né? Caraca, até laranja. Meu pai sempre fala, é melhor tu chupar laranja do que tomar suco de laranja, sabia? Eu vou fazer os dois, né? Vai saudável, meu irmão. Caraca, eu gosto muito de café da manhã e de hotel bom. Tem igual com a mão peia, mamã. E ele, amacaxizinho. Não vamos ter Vinhais tomando café, porque Vinhais tomou seu café muito cedo. Acordou muito mais cedo que eu, acordei nove e pouco. O hotel vai até dez horas do café da manhã. Caraca, mentira que ia lotar o prato de frutos. Mas é até problema pra fazer o meu hotel. Vim, peguei aqui dois pratinhos pra ficar um pouco mais bonito pro ser do vídeo. Vai ficar muito agressivo, né, irmão? Tirando todo isso daqui do mamão. E começar com a fruta que eu menos gosto, né? Porém, é a mais importante pra quem grava vídeo pra internet. De comida em específico, porque ela é uma fruta que te ajuda muito no intestino, mano. Sabia disso, Vinhais? Mamão. É. É a melhor que tem pro teu intestino e pra gente que come muito, é o órgão mais importante. Você acha que são as outras coisas, você tem que fazer outra alimentação. O importante pra você, bodybuilder, é o teu intestino tá funcionando bem. Pode tomar qualquer bomba que for, se tu não tiver com o intestino funcionando, mano. Tu não sai os nutrientes da melhor forma. Aprendi isso com o coach. Fiz aqui na ficar em um hotel sem que trelo, Vinhais? Eu acho que só quando minha avó tava viva, aquela avó me levou em um hotel em Gramado. Gramado é bom, hein? Gramado eu tive um dos melhores hotéis. Se vocês quiserem procurar um canal, Colinho de France. Mas aqui acho que vai ser a mesma qualidade, só que um pouquinho mais de comida mais caseira, assim, né? Bonzinho, essas paradas, meio que o café colonial de Gramado. Não do Colinho de France, que era meio que um café francês, tá ligado? Tinha champanhe no café, né? O bagulho mais bizarro que eu já falei na vida. Champanhe? Champanhe. E agora... Champanhe não, né? Espumante, né? Porque esse champanhe é só da cidade de champanhe. Tu pedia pra fazer um mistinho na hora, ou... Ou a tapioca, porra. Muito legal, mano. Uma das coisas legais é que a gente faz tempo que o Vinhais não ia, né? No hotel e no estúdio em São Paulo, a gente tinha o costume. Uma toalha por semana, né, Vinhais? Vinhais tomou banho, entendeu? Só toalha, no dia seguinte a toalha nova ali. Caraca, meu irmão. É isso todo dia. Todo dia vamos trocar de toalha? Tá vivendo um sonho. Hum, fora lençol, né, Vinhais? Lençol limpinha é uma das coisas mais legais que tem na vida. Cama de hotel, acho que é uma das coisas mais rodas. Que é uma injustiça também, né? Tu pagar, tipo, aqui a diária varia em média, começando aí com 450 reais, chegando até uma suíte presidencial, que vai pagar, sei lá, 3 mil. Nem cheguei a ver o preço. Se eu pago 3 mil reais numa diária, eu não saio pra conhecer a cidade nunca na minha vida. Vou ficar no meu hotel, irmão. Você não viu a sua suíte presidencial, é essa? Não sai, tipo, não. Viu? Porra. Vamos visitar. Tem piscina e sauna. Privativa só pra tu e tem dois quartos. É tipo pra tu e pra tua família todo o bagulho. Mas sabe o que vale a pena? Day use de café da manhã. Não tem comparação. Já tu pega uma laranjinha dessa, bonitinha. Se você não gosta de frutas, e nunca reparou isso no canal, tem uma aba aqui embaixo, ó, cortadinha, que pode pular pra parte que você quer. Eu só venho gravando comendo pão de queijo, que eu pula pra lá. Eu amo fruta. Esse ano de 2024, eu tô me sentindo muito feliz com dieta, Vinheta. Tô treinando pesado na minha vida. Pretendo subir nos palcos no final do ano. Pra você que tá com esperança de Minas Gerais, a gente vai visitar restaurante típico. Chapuri tem que visitar, né, Vinheta? A gente vai visitar todas as churrascarias da cidade. A rodízio, né? O pessoal gosta muito de rodízio. É um clássico. A gente vai experimentar, ver qual corte vai vir diferente no rodízio, que em São Paulo vem tudo igual hoje em dia. Não tem mais muito corte diferente. Vai saber que em Minas tem uma carne com queijo, né? Acho que é a minha primeira vez na minha vida comendo abacate no café da manhã de hotel. Eu gosto de fazer em casa, tipo, guacamolezinho. Eu como no tosh, tá ligado? Abacate não é legal como fruta. Tem que colocar ele como acompanhamento de algo. Comer pura assim, caralho, é bem ruim. A melhor fruta que eu comi hoje foi abacaxi. Tá docinho, irmão. Leandro da melancia. Vamos comer bem em Minas Gerais, hein, minha. Segundo round. Parece bife do Manai, né, Vinho? Manaizinho. Posso ser brincadeira, mano. Pegar todas as variedades de queijo, né? Um adendo poderia fazer um diferencial, meu querido, o bolo de Minas. Qual que é a diferença do queijo Minas Frescal pro queijo padrão? Esse daqui é o queijo padrão. Esse é o queijo Minas Frescal. Pra mim, esse daqui era o queijo Minas Frescal. Colocar os queijos diferentes da cidade, né, Vinho? Qual que é o diferente? Não, aqui tá tendo os queijos de hotel, né? Os clássicos de hotel, acho que esse Minas Frescal já é um diferencialzinho, mas... Colocar um requeijão de corte, tá ligado? Uma parada mais absurda que você não vai encontrar em nenhum outro hotel só em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Isso é muito foda. Tem, tipo, as referências que temos de Minas Gerais. É o resmi, queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Cheque de mate. Tropeiro. Cheque de mate, que é a bebida tradicional daqui que vamos provar. Gostou que eu tô pegando tudo, Vinho? Deixando bem claro. Se eu não tivesse gravando vídeo pro YouTube, ia ser só pão de queijo. Agora, saímos da mesa lateral, para a mesa central, a mesa mais importante. Santos dos Pães. Pão de cebola com queijo. O Graga tá com pão de cebola com queijo? Vai, pega tudo. Tá. Então, a gente vai deixar o pão francês, né, Vinho? Só pegar o que é diferente. O pão francês, a gente compra em casa. Pão de batata, vamos pegar também, pra mostrar a diferença do pão de batata. Mini calabresa, Vinho. Tô me sentindo numa festa infantil, Vinho. Bolete Napolitana. O que é o rolete napolitana? É esse modelo aqui? Rolete Napolitana. Caraca, que bonitinho, mas... Imagina pegar esse aqui assim, ó. Em sequência. Eu vou pegar tudo, não. Só vamos pegar um. Uma salsichinha pra tudo. Tá muito louco, né? A gente não aderiu muitas coisas da cultura americana no nosso café da manhã, do dia a dia. Mas no hotel, sempre salsicha. Você já comeu salsicha na tua casa? Não. Como eu comeu salsicha na minha casa? Isso aqui, tu almoçou, né, Vinho? Pegou isso aqui no teu café? E isso aqui, ó. Comeu Apple? Ah, cara. Aí tu vê. Sucrilhos Calops. Salsichinha de polvo com leite condensado. Acho que não foi nada de doce, mano. Vamos colocar só no salgado, depois a gente rola. Bolo no campo de calabresa e embaixo é biscoito. Só que parece ser tipo que a tuéca virava, né? Eu gostei da banana ser assim. Bonito suporte. Pegar a queijadinha, Vinho. Queijadinha? Acho que sim. Pra mim a queijadinha não é pra parar nada. Era outra parada pra mim. Esse é a queijadinha. Pô. Caraca, Vinho. Começar pelo que tá pronto, né, Vinho? Agora o meu sorriso começa a aparecer, né? Já acorda meu sono lento. Não sei como que é o teu clima de manhã. O clima de manhã é não ter clima. Só aquela pessoa matinal que acorda às sete da manhã feliz. Hum, é temperado. A massa é bom, hein? Vamos abrir. Tava escrito queijadinha e não é queijadinha. É o que parece um bolinho com açúcar de confeiteiro. Eu tô errado, Vinho. Vai ser um bolinho meio doce, né? Hum! Então tá preparado? Doce de leite. Uhum. Recheado. Eu sou igual no jenga. Colocou o dedo, tem que jogar. Hum! Caraca. Normalmente esses bolinhos que não é recheado, eles não vêm o recheio o suficiente pra sentir o sabor dele. Ó, açúcar de confeiteiro dá um detalhe top de dentro. Bastante recheio de leite. Sabe isso me deixa feliz, Vinho? Que? E se o hotel é assim, quando a gente for no Mercadão vai ser melhor ainda. Lá vai ter o verdadeiro. Minha família é mineira. Meu pai, que tem trocentos irmãos, né? Aquela família que antigamente fazia doze filhos. Acho que meu pai tem uns doze irmãos. Não mais vivos, né? Meu pai já tem 76 anos. Alguns já infelizmente faleceram. E ele sempre vinha pra Minas Gerais e passava nos mercados. Ele trazia as campotas pra gente. Queijos. Era vivendo. Olha esse daqui, Vinhais. É chiadinho. Aí você vem e taca mais queijo nele. Taca peito de peru. Coloca salame. Vamos. Qual que tá? Acho que vai ser a melhor comida do Brasil, Vinho. A melhor comida? Vamos fazer esse ranking? A melhor comida do Brasil, acho que vai ser lá... Onde que a gente comeu melhor, assim, sabe? Vai ser alguma coisa que eu consigo arrumar com a minha. Nordeste, né? Aqui é uma do Nordeste. Minas Gerais entra no seu jeitinho. É um jeitinho carinhoso só tem no Brasil, velho, de fazer comida. Vinho, esses queijos eu prefiro comer assim. Caraca, animal. Não, começamos bem. Chegou a derreter na tua boca. Queijo branco, como a gente chama. Minha mãe ama esse queijo. Mãe, esse queijo é pra você. Minha mãe tem que ir com a gente, né, Vinh? Em alguma viagem. Nordeste. Imagina minha mãe no Nordeste? Indo pra academia com nós? Vinh, queijadinha ou montar outro pãozinho? Queijadinha, né? Vamos abrir a queijadinha. Caraca. Chega a tá colando. Coisa linda. Coisa linda. Vamos comer tudo com queijo agora. Vem, Vinh. Dá uma sequência. Prozinha. Isso aqui é o pão de cará de Minas Gerais, Vinh. O que faz? Ah, pão de batata. Top. Verdade. O que faz o pão de cará ser pão de cará? Não sei. E por que só Santos usaria cará, não tem no resto do Brasil? Você que é do Brasil, qual cidade tem pão de cará não ser Santos? Esse aqui ficou bonitinho, hein, Vinh? Acho que tem pão de cará em todos os lugares, só que a gente chama de pão de cará. Chama de pão de batata. Esse pãozinho foi melhor que o primeiro. Pra finalizar, calabresa, Vinh. Com tudo respeito à cultura americana, calabresa dá um coro numa salsicha, né? Calabresa tem sabor. A massinha é bem parecida com a salsicha, só que o diferencial tá na calabresa. Nossa, muito bom. Tá até o gostinho da pimentinha no final da boca. O que ia faltar, né, pra acabar, Vinh? Queijinho. E agora é a hora do pão de queijo, né, Vinh? Tô aqui, falei que eu não ia comer, mas vou comer o omelete do brabo. Como é que tá, meu brother? Legal, tudo bem? E aí, fácil escolher? Tudo. Qual que você vai querer, Vinh? Não, pode ser então um omelete com presunto, queijo, champignon. Caraca! Fiz tudo, Vinh? Vou colocar mais coisa ainda. Presunto, queijo, champignon, tomate, cebola. Pô, coloca tudo, Vinh, menos azeitona. Cebolinha. Cebolinha. Você quer o que, brother? Salsinha. Salsinha. E pode ser o orégano, um pouquinho de orégano também. Aí, ó. E quantos ovos, Vinh? Pode ser três ovos, Vinh? Faz geralmente com quantos, Vinh? Geralmente com dois. Com dois? Faz com dois, faz. Não, faz com três, com três. Que delícia, ó. Comecei só daquele jeito, né? Aí, Vinh? Ficou pronto, hein? Foi, hein? Caraca, ó como vem. Tá bonito, hein? Que isso. Obrigado, irmão. Ó, homem. Obrigado, irmão. Bom trabalho pra ti aí. Vai sim. Tem quantos anos de hotel, irmão? Quatro meses. Quatro meses. Chegou agora. Seja bem-vindo, mano. Obrigado. Bonito, hein? Caraca, vim omelete. Bonitinho, hein? Vamos provar. Caraca, vim. Super omelete. O verdadeiro x-tudo. Ó. Ó a camadinha que a gente fez. Tá aparecendo sabe o que, Vinh? Um omelete asiático, mano. Asiático que gosta dessa parada, assim, cheio de coisa. Eu nunca comi um omelete asiático. E assim? Hum. No Makoto Santo, comi aquele omelete doce. É, pô. O asiático gosta dessas paradas. Real, né? Aí, bonzão. Muito bom. Você que tá em Ouro, Minas, peça o omelete. X-omelete, né? Tem tudo. X-tudo é o omelete. Mas, o que eu mais gostei desse café da manhã, que eu fiquei mais impressionado, é. Tem muito doce. Tem cookie. Tem bolo de chocolate. Tem um negócio que parece bonito de chuva, que é tipo uma rosquinha. Não vou perder um dia no café da manhã. Porque quando eu era menor de idade, eu ia pros hotéis e eu perdia. Porque eu não tava nem aí pra tomar café. Eu queria sair. E eu não queria acordar cedo. Hoje, o que eu mais gosto é acordar cedo, tomar café e surfar. E é isso. Essa é minha vida. Esse é meu clube. Essa é minha vida. Diminuir o rolê. Porém, a gente viajando o Brasil inteiro, eu tenho que conhecer mais coisas. Para dele, Vitor. Não podia faltar, né? Ele. Meu pratinho seria assim, ó. Como já tô no terceiro prato, não vai ser, né, Vitor? Vou deixar aqui. Vamos só experimentar. Olha quantos. Não, eu colocaria vários. Não vou colocar vários, não. Só umzinho. Experimentar tudo, né? Porque você tem que experimentar tudo pra galera de casa. Pra dar o feedback do que você pode escolher quando você vier no café. Croissant. Ah, que isso é bom demais. Folhadinho de chocolate, meu filho. Nossa, olha isso daqui. Tá crocante, porque é uma mesa quente, velho. Nossa. Aí mistinho, gratinado, já pronto pra ter. Cortou aqui. Cortou aqui. Cortou aqui. Isso aqui tá tipo teu omelete, mas só que mais cream, né? Um vinho mexido, um bacon. São planas clássicas, né? Não sou o cara do bacon no café da manhã, viás. Linguiça. Vim, terceiro prato? Terceiro prato. Terceiro. Você contou o prato do Vim, né? Pão de queijinho é sempre bom, né, Vim? Pra mim, pão de queijo com requeijão no café da manhã. Nem peguei o requeijão dessa vez. Só o pão de queijo. Gostou? Hum. Eu achei bem bom. Qual será que é o melhor pão de queijo de BH? Vou falar, no Mercadão. Tipo, um lugar que a pessoa vá só pra comer pão de queijo, tá ligado? E pão de queijo é sempre bom, mano. Melhores pão de queijo que eu comi em São Paulo, eu não fui no lugar de comer pão de queijo. Tipo, casa do pão de queijo. Não fui. Eu vou na Choscaride, tem o pão de queijo na Choscaride. Me diga-se de passagem, é muito bom. São dois pão de queijo extremamente diferentes, fogo de chão e barbacoa. Onde também não tem nada a ver com esse. O fogo de chão é bem polvilhado. O do barbacoa já é aquele bem cremosinho, tá ligado? Tipo, um bolinho de fubá, parece a pão de queijo. Esse aqui é o meio termo dos dois. Ele tem o polvilho crocante por fora e dentro, maciozinho. Plássico dos franceses. Queijo bom ou sim? Praçã não tem recheio, né? Não tenho o costume de ter recheio. Não, nos franceses, ele tem esse preconceito com o brasileiro. Brasileiro, né? Melhora tudo pra mim, na minha opinião. Tipo, pô, comer massa pura. Só pão de queijo, tem água de queijo. Isso aqui tu vai comer, por mais amanteigado que seja, o melhor praçã no mundo, falta um recheio pra mim. Crocantezinho, com gostei da sua manteiga. Um croção de café da manhã. Eu gostei da mesa quente, de manteiga quente e aquecida por um tempinho. E aí tudo que você pega é crocante. Igual isso aqui. Massa folhada, ó. Ela parece uma porqueta. Mas não vamos dar ela ainda, né? Temos o nosso mistinho de queijo. Na França, você pagaria pelo croque mocier. 40 pontos. No Brasil, a gente serve como lasanha. É o croque mocier brasileiro. Bingo, já cheguei à conclusão de hoje. Hoje vai ser um dia no hotel. Ia fazer só o café da manhã. Nós vamos sentar no bar, no almoço. Fome no almoço do hotel. Famos um drinkzinho. Não saímos de carro. Ficamos na paz. Baconzinho. É foda isso, né? Porque eu julguei muito Luquinhas no turismo quando ele viajou com as bandas. E é muito louco. Quando você viaja ao trabalho, é um pouco diferente do turismo. Você vai com um dia livre, tranquilo pra tua vida. Só pra você passear. Luquinhas viajou pra banda. Ele só conheceu o quarto de hotel. E assim como eu viajava com um artista que eu trabalhava. Quando eu ia pra lá e pra cá. Eu não conhecia a cidade. Ah, tu conheceu o Rio de Janeiro? Não, eu conhecia a noitada do Rio de Janeiro. O dia, óbvio. Tô falando daquela época, né? Hoje em dia eu já conheço o Rio de Janeiro. Quando você trabalha, cara. Você não consegue ir. O que você aproveita é o hotel. Por isso que é bom tu pagar um hotel bom. Gostei do mexinho. Melhor companhia do seu café da manhã. Melhor que bacon. E melhor que... Falsicha. Falsicha muito melhor. Dando início aos doces. Agora a gente vai levantar e pegar uns doces já já, né, Vinho? Ó o começo aqui. O Pelo da Calabreta. A gente ir no Corbucci. Ver que tá chegando perto do final do café já. Quero pegar tudo muito rápido. Diferente de você, Vinho. Eu ainda não acostumei a acabar acordado às sete da manhã. Ó o chocolate. Massinha, folhada. Vamos ver se é recheado igual de dois de leite. Cara, bem recheado no meio, hein? Que comece o doce. Quentinho, bem recheado. Um sonho de costume. Me prende um sonho. Mas, sei que sempre tem espaço pro doce. Mas hoje eu não gravo mais nada. Só esse café da manhã e roncar na cama. Esse vai ser o turismo de BH. Começando por qual doce? Esse. Bolão? Nossa, tu viu o meio? Nem tem bota de recheio no meio, irmão. Vem aqui, ó. Isso. Eu gosto de recheio. Eu gosto de bolas. Na verdade, eu não gosto de bolas. Eu gosto de recheio. Pra mim, tinha que ser o inverso da vida. Um pouquinho de farelinho. Resto recheio vagar. E agora? Esses daqui eu não como, mano. Não como sucrilhos. Whey pousada. Joga pro canto. E vem com ele de novo, ó. Dá aquela mexida. É o quentinho, hein, Vinho? E preenche todos os buraquinhos. Esse daqui não é o wafel duro, tá? O wafelzinho é uma panqueca, mais ou menos. E não pode faltar, né, Vinho? Goiabadinha. E dois de leite. Esse dois de leite tá grosso, hein? Sem dó de você. Acho que paramos, né, Vinho? Não vamos pegar mais nada. Vamos com a mesa. E aí, se começar com os docinhos mineiros, né, Vinho? Eu peguei os outros em respeito a vocês do canal que querem ver a gente consumindo tudo. Porque pra mim, irmão, pegaria só o mineirinho. Sabe o que é o pior, hein? Acho que goiabada é mais açucarável que o dois de leite. Ó, depende do doce do isso. O dois de leite tá muito açucarável. Hum, eu gostei da qualidade da goiabada, né? Aí, o clássico que vinha na compota, ambos juntos. Hum, isso aqui é demais. Agora vamos pros doces de café da manhã. Bolo. Hum, bolo com bastante recheio de chocolate. É uma coisa que eu não pegaria, sabia? Bolo. Não, wheyful. Na gringa, tinha muito wheyful bom de café da manhã. Mas eles comem wheyful o dia inteiro. Eles se divertem com wheyful. Hum. Gaba, gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.